Se você quer voltar, nem pense nisso, Porque em minha casa, você não vai entrar, Você brincou demais, com quem não devia, Se você ontem sorria, hoje é dia, de você chorar, Você nunca mais, entrará nessa casa, Porque, seu lugar, já não é junto a mim, Lhe entreguei, todo o amor, que eu tinha no peito, E você riu de mim, de um jeito, que jamais, poderei esquecer, Jorei, quando vi, que você ia embora, Mas hoje, chegou sua hora, quem vai chorar, é você, Se você quer voltar, nem pense nisso, Porque em minha casa, você não vai entrar, Você brincou demais, com quem não devia, Se você ontem sorria, hoje é dia, de você chorar, Você, nunca mais, entrará nessa casa, Porque, seu lugar, já não é junto a mim, Me entreguei, todo o amor, que eu tinha no peito, E você, riu de mim, de um jeito, Que jamais, poderei esquecer, Chorei, quando vi, que você ia embora, Mas hoje, chegou sua hora, quem vai chorar, é você,